Olá alunos, seja bem-vindo. Você já me conhece, meu nome é Alain e sou coordenador do curso técnico em informática. Minha interação com você foi feita pelo ambiente virtual, onde procurei responder as dúvidas e solicitações dos alunos. Estamos a caminho do último ano e com ele uma nova equipe. Teremos novos tutores, novos professores, especialistas e novas disciplinas. Nessa etapa teremos mais cinco disciplinas. Redes de computadores, protocolos e serviços de redes, programação orientada a objetos, programação para web e projeto de desenvolvimento de sistemas. Para essas disciplinas, além dos vídeos tutoriais e vídeos-aulas programados, teremos também as webconferências. A webconferência é o momento de interação do aluno com o professor, onde serão explicados os principais assuntos da disciplina, bem como a resolução de exercícios. É muito importante que você participe de todas as webconferências, uma vez que as dúvidas dos outros colegas pode ser a sua dúvida também. Assim, peço que vocês fiquem atentos quanto ao cronograma que está disponível na sala da coordenação. Bem, quero esclarecer alguns pontos sobre o curso. A sala da coordenação é o caminho mais fácil para comunicação com o aluno. Nesta sala há o fórum Andamento do Curso, que é um espaço para ouvidoria, onde você poderá fazer as reclamações, elogios e solicitações. Essa sala é para atender questões do curso e não das disciplinas. Se você está com problemas ou dúvidas com relação específica à disciplina, como, por exemplo, notas, prorrogação de prazos, correções inadequadas, você deve pedir informações no fórum da sala da disciplina. A coordenadoria de curso trata de assuntos relacionados ao curso. Por exemplo, se o tutor demora para responder uma dúvida, isto é um problema do curso e é da competência da coordenadoria resolver. Quero agradecer a você que está se dedicando aos estudos, muitas vezes em condições adversas, mas com muita vontade está seguindo adiante. Forte abraço!